Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita fácil e muito gostosa de um jeito que você nunca viu. Bora aprender? Para dar início a receita vamos precisar de 2 ovos Acrescente 1 colher de café de sal 1 de caldo de galinha em pó e 1 colher de sopa de cheiro verde Bata os ovos muito bem Agora no fogão vou colocar uma frigideira e adicionar um pouco de óleo Coloque na frigideira todo o ovo batido Depois de ter dourado um lado, vire o outro E deixe que doure também Pronto, é só retirar da frigideira Com a ajuda da faca vou cortar o omelete Vou cortar o omelete em formato de fatias de pizza Aproveitando peço para você que se inscreva no canal e compartilhe essa receita Assim você vai ajudar o canal a crescer Agora em um recipiente, coloque 1 xícara de farinha de trigo Coloque junto a farinha 1 colher de café de caldo de galinha em pó 1 de sal E 1 de fermento em pó Misture bem para a farinha pegar todos os temperos Depois de bem misturada, retire 3 colheres de sopa de farinha E passe para o prato Em seguida, coloque água na farinha até que vire uma massinha Fica assim, bem molinha e cremosa Pronto, agora pegue o pedaço de omelete e passe na massinha Retire e deixe escorrer um pouco e passe na farinha de trigo É só repetir o processo com o restante Essa receita fica igual frango crocante De tão gostoso que fica Na frigideira, coloque pouco óleo Não precisa ser muito Frite em óleo quente E deixe um lado dourar para depois virar o outro Quando estiver bem douradinho Retire do óleo e coloque no papel toalha para escorrer Gente, tá de dar água na boca Parece frango frito de tão gostoso que fica Faça essa receita aí Eu tenho certeza que você vai gostar Um abraço bem carinhoso e até o próximo vídeo Um abraço bem carinhoso e até o próximo vídeo Um abraço bem carinhoso e até o próximo vídeo